Tato com a gente. Vamos agora com a dupla Aldaneri e Carlos Miguel com as imagens até os bastidores do humorístico A Praça é Nossa. E o Sinal Livre, é claro, não poderia deixar de vir conferir essa festa. Batoré, Ivan, tanto faz. É, os dois são feios. A diferença é que um é ridículo, né? O seu nome é? Alda. Alda. Você não é muito Alda, não. Até que você é da minha altura, dá pra gente se entender. Mas estamos aí por uma função social, com muito prazer, claro, pra tentar saciar a fome de algumas pessoas que estão necessitadas. Que a gente consiga realmente atingir o país inteiro, que é um trabalho que a Praça já vem fazendo há 10 anos, né? Com muito êxito, mas ainda é muito pouco. O país precisa de mais. E a gente tá aqui com o Saulo Laranjeira. Vamos bater um papinho com ele. Saulo, mais uma vez aqui em Recife. Pois é, pela segunda vez dessa campanha maravilhosa. Humor contra a fome, combatendo a fome com o humor. Nada melhor, né? Nada melhor. Uma ideia brilhante do pessoal da Praça é Nossa, principalmente do Emerson Vanelli. Eu acho que eu tô, assim, muito satisfeito, muito feliz. Ah, não pode, 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 pode. Se tem outra ideia política, se tem outra voz. A gente tá aqui com o Cleiton Silva o todo. De olho no senhor, de olho no senhor. E a gente pode ver, né, Cleiton? O carinho que os fãs têm por você, batendo foto. Seu personagem é um dos maiores sucessos na Praça. Dá pra falar um pouquinho dele pra gente? Esse personagem, ele me dá muito prazer. Porque ele, na verdade, me lembra a minha infância. E foi criado, pensando na minha infância, por criaturas que eu via na minha cidade. E tinha um velhinho que toda molecada gostava. E a molecada até às vezes fazia coisas ruins, mas ele não se incomodava. Ele tirava aquilo de letra, brincava com um menino e nada, adorava criança. Então, esse personagem que eu faço é um velho novo. É um... Interessante, interessante. Que sou só louco, rapaz! Pringo! Marcelo Médici, o zoinho da Prazenosa. Marcelo, fala um pouquinho do teu personagem pra gente. Bom, meu personagem é o seguinte, ele é tipicamente paulistano, né? Que é um tipo que tem muito ali na periferia de São Paulo, que é humano, né? Então, ele fala tudo na gíria, certo, tá ligado, é nóis na fita. Que é um linguajar bem específico lá de São Paulo. Mas foi você mesmo que formulou o personagem? Foi, foi. Esse personagem eu já tenho, na verdade, eu sou ator há 16 anos já. Comecei bem novinho. E aí, já imitava aí os camaradas, né? O jeito de falar e tal. Aí, eu participei de um prêmio, que é o prêmio Multishow do Bom Humor. E tive a sorte de ganhar em primeiro lugar. E o Marcelo de Nóbrega assistiu de madrugada o prêmio e acabou me convidando pra fazer a praça. Ele não poderia desperdiçar esse talento. Jovem é uma coisa que irrita, mano. Por quê? Ah, dá licença. Toda loja que eu entrava ali, mano, quando eu saía, apertava um bagulhinho assim, ó. É porque você tava saindo sem pagar. É, mano, né? Você tava roubando. Não, não tava roubando, não, mano. Não, mano. O que acontece é o seguinte. Tudo que eu gostava na loja, eu colocava dentro da minha jaqueta assim, né, mano? Ah. E na hora eu esquecia de pagar. Ah. E a gente aqui com o Teobaldo, guarda Juju. Fala, menina. Tudo bom? Cena Livre. Cena Livre. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Mais uma vez no Cena Livre. E fala um pouquinho do seu personagem, que é um sucesso absoluto na Praça Nossa. É um personagem que é querido por criança, é querido por gente adulta. Então, é um personagem gostoso de fazer. Trabalhar com o Marcelo de Nóbrega é um prazer. Muito. Trabalhei com o pai dele, trabalho com o pai dele, trabalhei com o avô dele. Então, é um prazer triplo, né? Geração pra geração. Geração pra geração. Minutos antes de entrar no palco, como é que tá a expectativa do público? Você sabe que 40 anos de carreira, a gente sempre tem aquela ainda, aquele, dá aquela ansiedade ainda. Parece que nós estamos começando hoje, mas estamos com 40 anos aí nessa vida aí de artista. Mas sempre que vai começar um show ao vivo, principalmente numa terra que a gente gosta muito, a gente fica assim meio ansioso pra entrar. Forte, alto, um metro e noventa. Peraí, peraí. Forte, alto, um metro e noventa. Forças grossas, assim, um bíblico da boca chá. Olhos. Olhos verdes. Olhos verdes. Olhos para! Salve, Maranjeira. Felipe levou com o Marcelo Messi. E agora é o Matechor. Matechor, olha aí. Mabão. Bom bem-vindo pra vocês, gente. Valeu. Tchau. Mabão. Tchau. Mabão. Mabão. Emerson Vanelli. Emerson, mais uma vez, sucesso absoluto a praça é nossa aqui em Recife. É verdade. Olha, primeiramente, agradecer ao povo de Recife. Esse povo maravilhoso. Eu tinha certeza que nós escolhemos a cidade aqui na região nordeste, Recife, a primeira cidade. E tinha certeza que o trabalho ia ser muito grande. Contamos com esse público maravilhoso. O elenco deu conta do recado. Fizemos o sorteio de todos esses prêmios e eu fico muito contente que nós queremos atingir o Brasil inteiro. E eu sabia já que iria dar certo. E olha, um beijo no coração de todos os pernambucanos. Vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe todos vocês por participarem, pegarem esse sol, mas participarem. Quem assistiu em casa assistiu com mais tranquilidade, no sofazinho. Mas enfim, Pernambuco inteiro está de parabéns. Esse prêmio foi de vocês. Por isso que eu acho que todos os projetos que eu tentar viabilizar, eu vou escolher primeiro a cidade aqui de Pernambuco e Recife.